Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Quem tá falando aqui é TH, direto do Rimas Elaboradas. Vamos pra cima, que é a nossa que tá. Conteúdo e qualidade todo dia. No nosso salve aqui, ó, vou abrir agora pra gente saber quem é, né? Porque a gente abre aqui na hora, você sabe que o nosso canal é feito de improviso. Aqui nunca tem besteira, porque a gente quer fazer pra você um conteúdo legal. Por isso que eu acabei de abrir, já vou mandar um salve aqui, ó, pro Danny Milgrau. Like do começo do vídeo, é assim que a gente gosta. Pra virar uma coisa logo de praxe. Por isso que depois dele eu vou mandar salve aqui, ó, pro Kaique Hash. Cê é louco, mano? O maluco até pediu um coração e já foi até dado, eu sei. Eu vi ali que tava no print, mas o próximo salve é do Henrique Gamer Play. Então, satisfação quebrada, tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Até o próximo. Se o Johnny vir pra disputa, ele vai escolher pra quem que ele vai perder. Só que fica calmo, que eu já aqui me vou ser meu freguês. Não, 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 não. Muito da hora, o seu Speed Flow de 2016. O Speed Flow de 2016, sabe que agora é o Zé de Abraza. O de 2016, quando o Sala da Barriga e o Otário se associar de casa. Eu te procuro, meu mano. Tá ligado, vai ser meu, batizem três jurados de uma vez. Pode vir, vem você e você. Ah, tá ligado, eu não vou avisado. Johnny, tô pedindo a batalha. Vou falar do jurado. Mateu e três jurados. Soltou a voz. Três é o mesmo número que tu perdeu pra nós. Todas rimas iguais. Aí. Todas rimas iguais. Pra mim você é um papaca. Vou rimar pra vocês. Já que eles não me atacam. 2016. Eu já assi menos. Enquanto eu ganhava o dele, ele me imitava no espelho. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Mas em três, dois, um, lima. Essa daqui se atrapalha, corta o peito uma navalha. Hoje você se abatalha, caixa aqui nessa batalha. Imita o espelho, minha merda me espalha. Como se fosse várias paradas. Sabe que eu que meu fãs e seu pim. Eu rimei na frente do espelho e quebrei ele. Então, sete anos de azar, você vai perder pra mim? Eita perra. Me senta lá no lugar. Deva-se vocês, os jurados, pelo amor. Se for preciso, dava-se vocês, os jurados, até no apresentador. Porque aqui, porra nenhuma, o Degas Sonsupa é o Canto Johnny. Ótimo em 12 minutos. Os caras é vagabundo. Quer ganhar batalha, batendo em todo mundo. Pão M, alô, pão pra puta que pariu. Só porque ele tem respeito que você nunca conseguiu. Que você nunca conseguiu. E pelando o saco deles assim, você nunca vai ser o melhor do Brasil. Eu vou acolhendo pro time. Você vai virar meu freguês. Pode viver seis os jurados. Faz a fila e vem um de cada vez. É o lugar do mano que eu vou matar. Ele veio e ganha aqui porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas eu já vou te falar. Meu mano, você deu uma falha. Quando você aprender a encaixar no beat, aí você é a gente batalha. Só que você desencaixou. Acho que o seu nível aqui abaixou. Segundo lugar, essa é a minha vez. Vocês me conhecem, o Salvador é o meu maior preguês. O Salvador que é quebrado, arrespeitado na favela. Só perdeu várias vezes mesmo o focante lá na tela. Mas era em 2019, a época que ele tinha a panela. Hoje em dia ele cola na aldeia e fica chorando porque não tem mais ela. Falou que você não tem panela. Olha as ideias desse ridículo. Então faz assim, não vem com a panela não. Joga na cara dele os títulos. Porque você tá ligado, meu mano, que se acostuma. Legal que você ganhou o nacional. Depois disso você não fez porra nenhuma. Aí um like desligado, mas voltou assim. Você falando do título que é do cara. Meu mano, você tá no vento. Vou só te falar aqui uma parada, medruta. Vai dar o meu que tá seco. Eu já te espanquei aqui na Oeste. Só até te espanquei lá na LED. A panela cheia, mas de barriga, você. Ei, ei. Na minha eu fico. Você perdeu pro cante. Conta pra sua mãe Kiko. Minha que me ela é linda. Hoje eu bato no filho da dona Florina. Filho da dona Florina, mano. Mas você se afunda. Na verdade, nós é favela igual seu madruga. Mas vou falar a verdade. Você é comum. Só vai ganhar com a bruxaria da 71. É, eu fico no bloco. Você vai na paz. Oh, 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 oh. Vem, irmãs e três, dois, um. Então chama a 71 e vai na paz. Porque o gato pedoqui é o povo satanás. Oh, 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 oh. É, é, é. E você, bordão? Eu só não te chamo de chave. Se você não cabe no barrigo. Eu não caibo no barrigo. Isso pode ser. Oh, 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 oh. É você. Vim, irmãs e três, dois, um. Eu não caibo no barrigo. Esse cara vai descer. Porque ele foi normal. Só que ele foi zoado. Se as rimas foram afanadas pelo seu portado. Anuncio. Esse aqui é o chave. Ele vai entrar no barrigo. Ei. Tô improvisado. Você só vai ganhar time se você for portado. Mas acaba em mim. Quando você não faz freestyle. Vai ter uma aula com o professor Girafales. Olha, eu vou te falar uma parada. Olhando a sua cabeça. Eu achei a bola quadrada. Caralho. E três, dois, um. E três, dois, um. Vai estar aqui. Ai, não entendi essa tarima. Que legal. Tô primeiro rindo a falar do tamanho do meu pau. Vou te gastar. Quer dizer que se meu pau fosse maior, o Dreca ia gostar. Que maluco. Que caralho. Que caralho. Vai, Dreca. Continua chamando atenção. Com buga na cueca. Isso aqui é habilidade. Século XXI, meu amor. Viva a habilidade. Viva a versatilidade. Viva a integração. Ah, eu sou o Cusinho. Tá na minha boca. Na moral, mentira. Na tua mão tá o meu pau. Aqui na linha. Do que é lacrar, batalha com a Devilzinha. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Três, dois, um. Tá ligado, mano? Que eu sou efervescente. Devil, é o diabo que tá na tua frente. Desse jeito é o Devil. Resident Evil. Viu? Cê perdeu e cê nem viu. Não conduz. Você é o diabo. Eu sou filho de Jesus. Perante os meus, toma tiro da metralhadora de Deus. Fraco. Ele é ruim. Até de improvisado. Quando Deus te desenhou, ele tava cagando. É igualzinho a tu rimando. Eu sou o Big Brother Fritz. Aí eu, criança, hoje não é The Voice Kids. Rá, desse jeito que eu falo no proceder. Olha eu virando a cadeira pra você. Ô, 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 ô. Tô, mano, tu tá de gracinha. Espera mais um pouquinho, eu vou embora com a folhinha. Porque sabe, meu mano, que no freestyle eu sou sábio com a folhinha. Com o seu coco e com a sua BMW. Tudo bem. Sabe que eu faço freestyle, que já convém. Porque suas rimas são vans. Pode roubar a BMW que eu fico aqui e comemoro com os meus fãs. Ô, 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 ô. Rima de três. Dois, um, rima. Olha só esse idiota. Dente brancão, quer sorrir comemorando a derrota. Cê sabe que esse é o fim. Você vai ver no final seus fãs gritando papo. Só que eu mandei a rima, tô prevalecendo. Por que cê não me respondeu, Johnny MC? Cê tá tremendo, que tá acontecendo. Tá sendo palanque. Acho que eu vou ter medo no rei do tanque. Calma, não se acostuma. Fez a gracinha, veio com o flow devagarzinho. No final mandou porra nenhuma. Porra, Cante. Vem com uma rima muito mais elegante. Eu gostei do seu verso, não me desespero. Só não se esquece que pro porra nenhuma dá um a zero. Toma esse fatality. Quando eu tô aqui, mudo, você sabe que eu estico no brutality. Não vou esquecer, você é uma fraude. E você não esquece que já é o segundo round. Ganhou o primeiro, não dá nada. Só tá ganhando um roubado. Igual que fez com a rainha do tio Lala. Cê vai começar a chorar. Cê não foi verdadeiro. Esse é só o segundo round. Cê não foi verdadeiro. Falou nada com nada. Você não foi ligeiro. É o segundo round. E eu sou sorrateiro. Pelo que eu tô vendo, não vai chegar no terceiro. Meu correu, sabe que eu não deixo pra depois. O Magrão não correu. Só vem Johnny porque o Magrão no Johnny bate nos dois. Vai vendo o mano, se liga. E acha que é cabuloso. Pode me guardar se eu ficar aí. Vai ser a primeira vez que tu tem algo valioso no bolso. Realmente, eu manto mano que eu sou periferia. A questão de tudo é só tempo ou dinheiro. Metade desse teu tempo novo já tá porreria. Ele falou que ele tem o dobro da minha correria. Ele quer recompensar o meu trabalho. Alguém avisa pra esse otário. É 10 anos de coit. Vai se fuder. Pra você alcançar minha correria, você vai ter que correr. Realmente, em cima do beat, você tá até tá buscando. É 10 anos de corre. Apanhando pra criança de dois, tá pancora. E aí, agora eu mostro que nem MC. Se apanhou pra criança, só mostro que pra fazer ré. Não tem o que é. Mas você não é criança. E não pode parar de palhaçada. Aí, ó. Eu e você aqui, qual foi, gordão? Pula na porrada. Que na improvisada você não dá. Então vem aqui, se apanhar. Se apanhar e tu vai apanhar. Ele quer descer. Morto de esse é o enredo. Eu disse antes, não sou Samuel. Desci nessa b****, eu não sou o Barreto. Eu te mando essa parada. Eu te explico. Meu burro é sambuca. Eu sou bom de rime, porra. Tá ligado, meu mano? Você é um b****. Você é da cria. Não Barreto. No b**** dele, eu enfio pimenta. No seu bambi, lancia. A boca é minha sim, então não importa. Antes que anoiteça. Samuel, você quer no pé ou na mão? C**** vai na cabeça. Mas você não abaixa. Que c**** mano, caixa preta. Mano é galinha, eu sou caixa baixa. Na cabeça baixa, lanche e colacha. Na cabeça baixa. Caixa baixa, lanches colacha. Só tem chitacha. Até porque eu sou camisa 10. Me passa faixa. Procambara perder a asa. Sem alvoroço, eu perco a minha asa. Ponto pra perder o pescoço. Então um brinde Ela é uma cobra, o veneno dela é drink Você quer morrer? Já vou deixar o convite O Nelson é a cabeça, pensa mais do que a Levis Você nem é sujeito homem, você não tem história, você não é trajetória Se tinha ela acabou quando você enfrentou o Johnny Tô fazendo improvisado, quem falou de Johnny Quando o diabo não vem, manda o advogado Quando o rimo você fica puto, você tentou, mas vai ficar de luto Eu não tramo na próxima fase, já que você não tá aqui, eu bato no substituto Esse mano aqui parece que não cansa de tomar porrada Eu poderia falar que você substitui o Nicolás Walter, mas ele tem bem muito caminhada Agora você vai entender que a morte na sua vem acompanhado terno Quando não vem o diabo, ele manda logo o próprio dono do inferno Eu prossigo, na verdade você não é a soldada do morro porque você tá em perigo Depois que eu enfrentei o Johnny, ele virou amigo Fui dentro do tanque, dei uma surra nele Se tu fizer isso, tu fala comigo Três, dois, um, prima Posse no tanque quando eu faço a improvisada Jjj, não tô com o núcleo seu Porque eu tô batendo nessa quebrada Eu tenho seis anos de corre, caralho Seis anos de corre, maimão de pangueiro Pode falar do Johnny enquanto ele tá lá Você tá aqui, ele mamando Sabe que essa é a verdade Seis anos de corre, como tem seis anos de corre Nem tem a cidade Nem tem a cidade, eu faço freestyle Porque eu trabalho com a verdade Já o Johnny solta fumaça Na sua cara eu só solto verdade O Naizana ele tava rimando Por isso você foi escroto Até porque mano, o Rep é sujeira A gente veio do esgoto Seis anos ele tava rimando Por isso você é escroto Com dezesseis ele tá na batalha E você com vinte julgando o trabalho do surdo Oh Levinsky, a gente é missi, atacar é a única escolha Mas já que você fica xiliquenta, já fica birrenta Não bota seu nome na folha Tô ligado pro Chico Atistralla Eu esperava muito mais pro Prodígio e a Rainha do Tio Lala E você tá sufocado? Quantas vezes a gente batalhou? Quantas vezes você foi amassado? Quantas vezes você foi amassado? Eu acho que uma vez, aquela vez que eu fui forjado Eu tô ligado como é que é, você é mó vagabunda, tá perdendo a batalha e a gente fala Ah, tá com medo, minha bunda! Isso é uma rima de verdade que agora é uma estrutura, ela vem e fala, minha bunda, minha bunda, o Johnny Tarado fica de pau duro Você tá ligado que isso é verdade? Mano, se você falar que isso é mentira, você tá de desumildade Mikezinho, esse é seu trabalho, eles discutem você, olha, manja a bola do cara E ela quer falar que eu sou frustrado, eu sou sangue frio No contra BDA e Coliseu, você voltou com o meu Pela pro Rio Pela que foi só o pé Você falou que eu quero dar a minha bunda no R.A.B. Pra eu querer dar na BDA, tem quem quer comer Graças a Deus que não sou eu Esse cara tá pensando que ele veio da quebrada E mano, conta o Prada que é sessão de pancada O Johnny Ligeiro casou com a primeira namorada Você casou com o Bob e ninguém tá falando Que engraçado, por isso eu te falo E quando eu rimo no beat eu não me calo Tudo bem, rimando, hoje eu te acerto Quando eu joguei meu rabão na sua cara, você ficou quieto? Ai, caralho, tá querendo As ideias, tá querendo Olha só, tô falando Para que essas ideias que vai tomar uma e vai voltar mancando Agora que ela vai voltar mancando Prista ali agora, eu e Smirilho Você não queria, agora ela volta mancando Vira debilzinho, ele vai fazer o terceiro final RAP, aceita parceira Ninguém quer te comer Faz o seguinte, volta de ré Hoje você tomou Mas não do jeito que você fez Por quê? O cérebro é símbolo Ou você é inteligência Eu ponho o tridentino na minha pessoa E eu ponho o peso na tua consciência Você fez em mim? Acha que você vai além? Só uma pergunta de mim Quanto mais de monstros você tem? Acha um e-mail, você sabe o que é, mas você não pode Eu não deixo até depois Eu já tenho um e hoje tenho um Tudo bem, só que não tem nome tudo Esse cara tá falando aí pra mim, você sai o passado Até porque você não lembra do aniversário Talvez eu te santei no ano passado Essa aqui é a dita Você vai entender Meu primeiro Marte Monstros é em cima de você Não, você tá ligado que você não tem o crédito Você não vai passar de fase Vai passar, vai ser o débito Você falou da numerologia Tá ligado que agora você não tá perdendo Eu te piso com 43, perco no 45 E mando 47 em seu crédito Não, 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 não Escuta um papo no onde eu tô Eu fiquei muito estacionado Agora entenda A rei do Marte, o moço voltou Caralho Faça assim Tá ligado? Mano que dois de seu fim Você quer falar da Levista Se ela quisesse dizer Era fácil Era só Caralho Faz assim Eu dou um papo pra roubado Se junta com Levista e se tomarão É o bonde do Chana derrotado É É o bonde do Chana derrotado Tá vendo que você é orgulhoso? Porque eu fiz o bonde já derrotado Para o bonde que eu demora vitorioso Você tá me entendendo? Você vai perder E na minha vez agora você vai se fuder Nossa, você vai perder Um amigo O atleta tá com saudade de você Ah, ah, aposentada Dupla 90 em crise Eu prefiro ser um aposentado Com honra do que ser menor aprendiz Otário Tá achando Que eu tenho medo Tá fudido O azar da sua vida Foi de mata É comigo Eu já fui o menor aprendiz Hoje minha empresa tem um pagamento Qual o problema disso? Olha a próxima daia de hoje Tem vários pedó aprendendo Tá ligado? Por isso que eu mato no asfalto Ele insistiu, o rei do ES voltou Vocês tão vendo o César aqui no palco? Eu morro O César tá no palco Esse bagulho é um pra quem? César ganhou o nacional do ES O nacional de São Paulo Hoje eu já matei Tá aposentado no freestyle Nós nessa final aconsentado Imagina o que faria se tiver Que você fazia o rap improvisado Só que hoje em dia você é o arrombado Eu fico com a saudade do 90 do passado Eu te juro, relaxa, hoje você tá vendo 90 do futuro Aê, se acostuma, você só ganhou duas aldeias na vida Tô em querer porra nenhuma Ele só grita, e assim ele acha que a rima é bonita Se é doutor estranho, parabéns pelo trabalho Aqui, seu portal para casa Aqui, meu portal para casa Acho que esse bagulho agora todo mundo viu Aqui, seu portal para casa Aqui, seu portal para p*** que pariu Eu ganhei duas aldeias Só que eu sou uma braga Eu não quero ser um campeão, quero ser uma paga Por isso que você não apaga Foda-se eu venha As vidas que eu sou venho, seu nacional não paga Meu amigo, muito boa noite, bom dia, boa tarde Eu não sei que horas você tá vendo isso, mas aqui quem tá falando é o TH do Rimas Elaborada Tô falando pra você que tem beat que é o beat, tem flow que é flow e tem cara que é o cara e tem cara que não acerta não Mas vamos que vamos, não é disso que a gente veio falar nem desmerecer ninguém Muito obrigado aí pelo like que vocês já deixaram Nós estamos aqui trabalhando pra vocês Todo dia tentando melhorar o nosso conteúdo Então agora nós voltamos com vídeos novos Nós vamos voltar com salve quebrada Que é o quadro que a gente manda salve aí pra galera no final do vídeo E tem mais uma coisa Assistam o Duel de MCs Nacional, hein Não vai esquecer não Twitch TV, família de rua Então vamos que vamos, é nóis que tá pouca